Exclusivo. Eduardo Costa se pronuncia sobre acusação de manter namorada em cárcere privado, Goiás, Neus, Notícias, sem mais delongas, vamos lá. O cantor Eduardo Costa decidiu se pronunciar sobre as recentes acusações de que mantém a namorada, Mariana Pulastrelli, em cárcere privado. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópolis, o ex-marido da empresária, Eduardo Pulastrelli, afirmou que o sertanejo proibiu a parceira de ver os filhos dela devido aos seus ciúmes doente. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceira, uma delas se chama Magalu, e a outra é a loja americana, link, logo abaixo da descrição, boas compras. Em áudio enviado ao Fofocalizando, no entanto, Costa negou as acusações. Isso é tudo conversa fiada, isso é tudo gente doida. Tem condição um negócio desses? Isso é faca e Neus, isso é gente louca. Desde quando eu impeço a mulher de ver o filho e o cara, Eduardo Pulastrelli, procuro Leo Dias, e não procuro a polícia. Que coisa esquisita. Isso é vagabundo querendo aparecer, declarou o artista. O cara é um doente. Nada disso. Isso é conversa pra boi dormir. Desde quando? Uma mulher dessa. Uma mulher informada, uma mulher influente, tem rede social, está o tempo inteiro em rede social. Que ciúme, gente. Nem ciúme a gente sente, completou o sertanejo. Apresentadora Gabi Cabrini relatou durante o programa que entrou em contato com Mariana que a namorada de Costa garantiu estar bem. Gostou do vídeo?